Bullying. Olá, eu sou o Omar Corelho e este é o Skate na Cabeça, episódio 1999. No episódio anterior, 1998, nós vimos o Normal Delivery Jump and Frontside Change. Ou Frontside Skate Change. Agora, veremos o Switch Delivery Jump and Frontside Skate Change. Porém, não há mais nada para falar sobre este assunto. Então, falemos sobre outro assunto. Vamos falar sobre bullying. Esta é uma palavra que vem sendo demonizada pela nossa grande mídia. Agora, o bullying é algo ruim ou é algo bom? Depende da dose. Depende da intensidade. Depende do tempo. Um bullying exageradamente cruel, exageradamente intenso, pode provocar danos emocionais em um curto período de tempo. Ou então, um bullying suave, mas em um tempo muito prolongado, anos e anos e anos, também pode provocar um dano. Então, a validade do bullying está relacionada à sua duração e à sua intensidade. Então, depende bastante do bom senso em perceber se a pessoa que está sofrendo o bullying está conseguindo lidar bem com a questão ou não. Mas o fato é que, muitas vezes, o bullying gera resultados positivos. Eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, havia uma colega de sala que usava óculos fundo de garrafa, com aquela lente enorme, e deformava a visão do rosto dela. Porque esse tipo de lente amplifica demais os olhos para quem olha, para quem vê do outro lado da lente. Então, esse tipo de lente enfeia bastante a pessoa. Eu não sei se foi por causa do bullying ou se foi por algum outro motivo qualquer, mas ela fez a cirurgia nos olhos e então ela abandonou o uso dos óculos. E aí, então, ela ficou muito bonita. Girando aí um choque positivo em todo mundo. E até mesmo eu, que era um adolescente bobalhão naquela época, acabei me apaixonando por ela. Claro que essa paixão não foi correspondida porque eu era um daqueles que praticava o bullying contra ela. Porém, a coisa funcionou, a coisa gerou aí um resultado positivo, pelo menos para ela. Muitas pessoas neste mundo foram muito beneficiadas por meio do bullying. Até mais, minha gente. Tchau.